Secretário, qual a participação da SEMPMA na fiscalização durante o Carnaval? Bom, a SEMPMA vai estar aí fiscalizando a questão da poluição sonora, né? Foi liberado como um evento carnavalesco, já é uma época festiva, 80 decibéis. Mas também temos que respeitar o limite do horário, né? Não estar invadindo, vamos dizer, a questão do seu vizinho ou nas próprias vias públicas de blocos e etc. A população pode fazer denúncia através de qual telefone? O 3315-4735 e o 3315-4736.